E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidado para fazer parte do nosso grupo no Facebook. Ultrapassamos a marca de 5 mil membros. Se você assiste o Comic Zone, você tem obrigação de fazer parte do nosso grupo. Muito bacana, a gente passa o dia falando de quadrinhos, séries, filmes e o endereço vai estar aí na descrição. E também gostaria de pedi-lo encarecidamente para comprar na Amazon através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. E fazendo isso, você vai estar colaborando bastante com o nosso canal. A melhorar a iluminação, comprar uma câmera decente, viajar para a CCXP no final do ano, dar um abraço em todos os nossos inscritos, acerta. Então novamente, o link é esse aqui, bit.ly barra Amazonix. Sempre que você pensar em comprar alguma coisa na Amazon, ao invés de entrar na Amazon.com.br, você entra através desse link e já vai estar ajudando bastante o canal. Beleza? E hoje é quarta-feira, dia do gibi novo aqui na América do Norte, dia de pick-ups. E vou começar, evidentemente, pelos comics. Eu vou começar mostrando para vocês isso aqui, pessoal. Batman, número 26, que é a segunda parte do arco The War of Jokes and Greedals. A guerra de charadas e piadas, que eu já fiz um vídeo isso aqui ontem à noite. Se você não assistiu, assista. Ficou muito bacana. Que é escrito pelo Tom King, desenhado pelo Michael Jennings. E que mostra essa guerra de gangas encabeçada pelo Coringa e pelo Charada. Tá muito bacana isso aqui. Em seguida, novidade na Image. Eu tenho aqui Secret Creatures, que é o primeiro gibi autoral do Klaus Janssen. Esse rapazinho muito... quer dizer, rapazinho, eu tô forçando um pouco a barra. Esse senhorzinho muito simpático que teve no Brasil não há muito tempo pra participar da CCXP. Ele que já tem uma carreira consolidada como arte finalista. Tá aqui escrevendo o seu primeiro gibi. E provando que idade não é barreira pra ninguém. Então tá aqui Secret Creatures. Ele não toca no lápis, tá certo? Quer dizer, ele toca, mas só pra escrever o roteiro. Porque a arte é de um carinha chamado Pablo Raimondo, que eu, pessoalmente, não conheço. Essa primeira edição aqui, ela é dupla. Normalmente, o gibi americano vem com uma média de 28, 32 páginas. Mas essa aqui vem com 66 páginas, tá certo? É um gibi bem parrudo, por um preço bem bacana, né? Custou 5 dólares isso aqui. E eu, infelizmente, ainda não li, não tive a oportunidade de parar pra ler. Como eu disse a vocês, eu acabei de chegar da rua, né? Tô vendo isso aqui pela primeira vez junto com vocês. Mas se for bom mesmo, como eu acho que vai ser, eu provavelmente vou voltar aqui pra fazer um review. Então tá aí Secret Creatures. E eu também tenho o gibi da Marvel essa semana. E gibis do selo True Believers. Que é aquele selinho que relança primeiros números ou primeiras aparições de super-heróis famosos. E ela lançou dois gibis pegando a onda aí do filme do Homem-Aranha, que vai chegar nos cinemas amanhã. Eu, inclusive, vou ver. Espero que você também. Então tem aqui, irmãos, o Amazing Fantasy número 15. Que é a primeira aparição ever do Arachnid, o amigão da vizinhança. Eu não li esse gibi menos do que 40 vezes na minha vida. Eu acho que a cada três meses, naqueles formatinhos do Homem-Aranha, da Abril, eles republicavam essa história aqui. É um gibi escrito pelo Stan Lee, desenhado pelo Steve Ditko. E você, com certeza, já deve ter lido isso aqui em algum ponto da sua vida. Então tá aqui, Amazing Fantasy, um dólar somente. E eu também não devo ter lido isso aqui menos do que 40 vezes. Estou falando de Homem-Aranha número 1, Tormenta. Escrito e desenhado pelo Todd McFarlane, que é o ápice da era massa velha nos anos 90, pessoal. Isso aqui eu gostava muito quando era moleque. Mas pense como eu gostava. Eu devia ter umas três versões de formatinho disso aqui. Então vou mostrar pra vocês um pouco daquela arte magnífica do mestre. Cara, como é feia a Mary Jane do McFarlane. Olha isso, gente. Puta merda. Mas eu, quando era moleque, nossa, eu achava isso aqui muito bom, cara. Então tá aí, Spider-Man número 1 do McFarlane. Essa semana também tem mangá. Eu tenho aqui a terceira edição de Jojo's Bizarre Adventure. O terceiro arco, Stardust Crusaders. Finalmente tô em dia com esse mangazinho muito bacana. Esse terceiro arco aqui já é melhor do que o segundo, o Battle Tennis, na minha opinião. Tá faltando fazer um review dessa segunda parte aqui no canal. E eu tenho também BD, quadrinhos franceses. Eu fiz uma promessa pra mim que ia ler mais quadrinhos franceses esse ano. E pra começar, eu tô aqui com Lucky Luke. Esse clássico dos quadrinhos franceses. Escrito pelo Gossini, que é o mesmo autor do Asterix. E desenhado pelo Maurice. Tá certo? Então eu peguei esses dois gibis aqui. Esse primeiro é Sur la Piste de Dalton, na pista dos Dalton, que são os vilões, né? Esses irmãos aqui. E o Juiz, tá certo? Isso aqui é uma coleção de banca que saiu faz uns cinco anos. E eu peguei isso aqui realmente assim, na doida. Só pra ler mesmo alguma coisa, tá certo? Conhecer um pouco mais desse clássico. Que eu, pessoalmente, não conheço muito bem. E pra finalizar com chave de ouro, esse vídeo, tô aqui com Black Sad Volume 1. Cara, isso aqui, pessoal, é uma das melhores coisas que você pode ler. E eu tô com muita vontade de fazer um review disso aqui pro canal. O problema é que toda vez que eu faço um review de um material um pouco mais desconhecido, não dá view. Vocês não veem, cara. Vocês só querem ver vídeo de Marvel DC, tá certo? Então se vocês realmente quiserem que eu faça um vídeo falando sobre Black Sad, que, como eu falei, é muito bom. Deixa aí nos comentários, tá certo? Porque se for pra eu fazer um vídeo e ter 800 views, eu prefiro não fazer. Isso aqui é escrito e desenhado por uma dupla espanhola. O Dias Canales e o Guarnido. O Guarnido, ele trabalhou pra Disney, tá certo? Fazendo animação. O cara manda bem pra cacete. E o Dias Canales também faz um ótimo trabalho nos roteiros. Conta a história do Black Sad, que é um detetive. Que é esse gato aqui. E ele vai investigar a morte de uma antiga namorada. E, cara, muito bom, gente. Vou mostrar pra vocês só um pouco da arte, pra vocês ficarem babando. Isso aqui, olha só, tudo na aquarela. Sensacional, gente. Sensacional. Eu não sei se isso aqui chegou a ser lançado no Brasil. Eu tenho a impressão que começou, as primeiras edições lançaram, mas eu não tenho certeza, tá certo? Então me digam aí também nos comentários. E tá aí, Black Sad. Tô pensando se eu vou fazer um review aqui pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo. Comic Zone.